O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, nosso canal no Youtube, youtube.com.br Boc News TV, você também pode nos acompanhar pela Rádio Boc News, pelo site Boc News.com e pelo nosso Twitter, arroba Boc News. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e caso você não assista ou não possa assistir o programa ao vivo, você pode ver a reprise a partir das 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET, claro. Hoje vamos falar temas muito importantes para o desenvolvimento da cidade de Santos. ao nosso lado, o secretário de desenvolvimento urbano Glaucus Farinello. Muito obrigado secretário, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite para conversar temas importantes para a cidade de Santos. Bom dia, eu sempre me coloco à disposição, é sempre importante, eu sempre falo isso, reforço, que o nosso papel como agente público é estar prestando conta, ouvindo e acho que isso amadurece e fortalece o trabalho. Então, bom dia a todos aí. Obrigado mesmo, secretário, nem todos os secretários gostam muito da entrevista, mas o senhor é da Cris que está sempre participando, muito obrigado pela sua presença e temas importantes, até porque vários assuntos em pauta aí estão sendo colocados para o desenvolvimento e geração de empregos, negócios para a cidade de Santos, e é claro, isso é importante, os esclarecimentos por parte de quem está à frente aí da pasta, que é uma pasta que não falta trabalho, né secretário? As demandas são grandes aí para esse ano aí, a gente está vendo uma série de iniciativas, recentemente foi até diferente, isso passa pelo valor, o que é fundamental nesse aspecto. Como é que estão as iniciativas nesse sentido, secretário? Tem aquela máxima, não tem cidade pronta e não tem mesmo, e mesmo quando a cidade é pronta, a dinâmica urbana é tão dinâmica, tão maluca que a gente acaba de um ano para o outro, você muda as expectativas, você muda as visões, a gente sempre fala que o planejamento urbano é como navegar no oceano, você vai às vezes tendo que botar no rumo, né? E o centro histórico, ele é uma premissa do nosso planejamento já de alguns anos, então o processo de revitalização, de repovoamento, hoje a gente enxerga muito bem quais são as estratégias para o centro histórico, a gente sempre fala que nós temos três pilares, três eixos importantes, que é a estratégia de longo prazo, as obras que já estão em andamento, algumas já concluídas, como a Praça Barão do Rio Branco, como o Panteão dos Andradas, então são mais de 100 milhões de investimentos, que é uma pactuação do poder público com a sociedade, olha, vou fazer isso, investidor, venha para cá, então isso amarra um pouco a questão de longo prazo, do repovoamento que já surte um pouco de efeito, vou falar um pouco mais para frente também, Fernando. E a curto prazo, eu preciso ter gente no centro o tempo inteiro, o prefeito Rogério sempre fala, se o centro está na UTI, eu preciso ter uma ação imediata, eu não posso contar com a habitação que vai vir no futuro, porque a gente sabe que isso demora, empreender demora. Então a curto prazo nós temos que fazer os eventos, então a gente tem uma agenda muito extensa ao longo do ano de eventos no centro, com isso a gente traz de volta o Santista, traz o turista, movimenta o comércio no centro e a gente consegue, então, trabalhar essas três frentes e em algum momento elas começam a se sobrepor, que é isso que a gente imagina. Então quando a gente pensa num cenário do centro repovoado e num comércio vivo, com gastronomia, com as comunidades culturais, precisamos de espaços qualificados, de lazer, área verde. Então o Parque Valongo é fundamental nesse processo, não somente para atrair turista para a região central, mas para ser um espaço de ponto de encontro. Temos até algumas fotos, algumas imagens aí para ilustrar para os nossos internos entenderem também nesse sentido, é um projeto muito bonito mesmo. Ali ao fundo, a própria Praça Abraão do Rio Branco acabou de ser revitalizada, então todo o foco desse processo de revitalização é conectar os espaços pelas pessoas, pelos pedestres. Então o Parque Valongo vai estar conectado também com a Rua Tuiti, que vai virar um parque linear. A nossa dificuldade do centro histórico é que a perimetral cruza e segrega e separa a linha d'água da cidade. Então é um trabalho muito intenso de qualificar esses espaços e conectar esses espaços para o meio de passarelas, conexões. E a Rua Tuiti vai ser um parque linear também conectando o Museu Pelé e a Bolsa do Café. Que inclusive as obras já iniciaram, pelo menos já teve o edital de licitação. Se nós temos recurso, a Rua Tuiti, Rua Constituição e Rua do Comércio vão ser todas revitalizadas com recurso do Dade, está em licitação. A Rua 15 já com o contrato, já com o início dos serviços preliminares, topografia já em andamento. A Rua 15 vira um calçadão também. Então é um conjunto de intervenções. O mercado municipal são mais de 30 ou 40 milhões de reais de investimento que a gente vai gastar a curto prazo, nos próximos dois anos, no mercado municipal. Então é um conjunto de ações que a gente até brinca, que são acupunturas urbanas. Então a gente vai picando aqui e acolá e esse processo de irradiação vai conectando todas essas áreas. O Parque Valon, como você mesmo falou, mexe com aquela questão dos armazéns, que historicamente é um desejo, é um anseio da sociedade de muito e muito tempo. Eles são tombados, uma parte deles. Eles não são tombados, eles são protegidos. Santos tem uma lei que é o Alegra Centro, que ela atribui valor a alguns imóveis que não necessariamente são tombados. Então dentro de um programa de paisagem urbana, você identifica quais são os conjuntos que têm relevância de forma isolada ou de forma coletiva, conjunta. E existe uma padronização, uma normatização do que pode e o que não pode ser feito. Então eles foram protegidos muito mais, até como um resguardo. A gente sabe que no passado tinha gente que defendia, demore tudo. Vamos colocar porto, carga lá. E como defesa até do município, nós fizemos lá atrás uma proteção. Não é um tombamento, então é possível fazer adequações. Modernizações, modernizações, não são tombados. E nós conseguimos avançar muito nesse último ano, até com o apoio do Ministério Público, que é um assunto que também vem carregando durante anos, ações de obrigação de fazer junto à autoridade portuária. E agora o que a gente sempre fala é que houve um alinhamento de expectativa muito significativo que permitiu que a gente conseguisse anunciar esse projeto. Lá atrás tivemos alguns projetos que foram anunciados, o Porto Valongo, a Marina de Santos. Então são projetos que eram muito bons, mas que eram projetos que careciam de um amadurecimento que hoje a cidade está um pouco mais fortalecida e madura para poder apresentar isso para a sociedade. Desvinculamos também uma etapa da outra. Lá atrás o projeto era uma coisa só, o Porto Valongo dependia do terminal de passageiros, do centro empresarial e do mergulhão. Então uma coisa não acontecia e nada saía. A gente ficou refém disso, a gente ficou refém de um grande projeto que era muito bom e ficamos aguardando o mergulhão acontecer. O mergulhão não aconteceu, aí parece que esfriou. Então agora a gente tem um novo olhar. Conseguimos fazer um plano mestre para aquela região. Então o que vai ser do Armazém 1, o que vai ser no 2, o que pode ser no 4, no 5, no 6, no 7 e por aí por diante. E fizemos esse alinhamento junto com a autoridade portuária, o que é fundamental porque muitas vezes também o Porto fica de costas para a cidade e um tem o interesse e o outro pensa diferente. Não, hoje a gente está pensando, sentando na mesma mesa e conversando e alugando o que é melhor para o Porto e para a cidade. Para sair o TAC efetivamente. E o TAC é fruto disso também, elogiar o trabalho do promotor Cabral, uma visão também muito interessante de unir, de sentar junto com as partes. O antigo TAC que tinha da autoridade portuária tinha sido um TAC unilateral, não teve participação da prefeitura. O promotor nesse TAC, ele faz consignar que para poder avançar os projetos vai ter que ter audiência pública. Então a gente vai estar aí nos próximos semanas convocando a comunidade, a sociedade para opinar, para criticar, para dar sugestão e a gente incorporar. Então esse projeto que a gente anunciou com as imagens, ele é um pré-projeto. A gente agora quer amadurecer ouvindo todo mundo, o que pode ser melhorado, o que pode ser talvez suprimido. Então como eu volto a falar, é o ajuste de rumo e nada melhor do que ouvir a sociedade para poder ajustar e te entregar algo que é de todos. Não é da prefeitura, não é do SP, acho que é da cidade de Santos. Isso, secretário, independente, porque até agora a gestão da SPA ainda não foi efetivamente anunciada. Isso depende dessa situação, independe também da questão de privatização ou não. Isso só para ficar claro. Privatização, eu falo, o governo federal mudou e está muito claro que não tem interesse em seguir a proposta que havia até o final do ano passado do governo anterior. Mas até para o nosso internauta entender isso daí, isso é independente essa questão para poder seguir adiante esse processo? Ou tem alguma impeditiva ainda que pode acontecer? Acho que o próprio TAC, ele já deixa, o TAC já está assinado pela autoridade portuária, ela deixa claro que o armazém 4, o 5 e o 6 ficam para a prefeitura. Então já é um compromisso assumido pela autoridade portuária, independente da gestão. E isso também não nos preocupa, porque embora há uma transição de diretoria, o secretário nacional de portos, Ed Santos, o ministro, nosso ministro Márcio França, tem todo o carinho pela região. O momento é agora também. O momento é o eclipse, né? Nós estamos num alinhamento... Se não for agora, secretário. Estamos num alinhamento de astros, nós temos um alinhamento muito forte do prefeito, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, com o Márcio França. Então há um alinhamento muito importante. Eu acho que o olhar está propício para a cidade de Santos. Já existe o TAC assinado. Então o espaço do 4, do 5 e do 6, pela primeira vez, a gente tem essa sinalização positiva da autoridade portuária. E já estamos com um projeto, inclusive. Já estamos com uma parceria de investimento para que a gente consiga começar as obras ainda esse ano e concluir essa primeira etapa já no ano que vem. Isso, o 4, 5 e 6. O 4, 5 e 6. O 4, 5 e 6, o que seria feito? Seriam essas imagens aí ou não? Isso, nós temos a proposta. Onde eram os 5 e 6, eles não existem mais. Já foram demolidos há muito tempo. Então é o espaço mais aberto que nós temos lá. Que é aquele vão ali. Que é aquele vão. Então, nesse espaço a gente consegue fazer, espaços de contemplação, área verde, espaços de evento, espaço cultural. E o Armazém 4, incorporado a esse parque, essa praça, seria um espaço gastronômico, cultural, para evento, para uma série de atividades. Nossa intenção. Tem mais imagens aí também. Seria esse espaço do Armazém 4. Isso, o Armazém 4. Ele fica bem em frente ali ao prédio do Banco do Brasil, para as pessoas se localizarem. Ao lado da Praça Abraão do Rio Branco. E à frente, onde seria o ponto de embarque, de atracação dos navios de cruzeiro. Que esse é um segundo tema. A gente sempre separa. Uma coisa é o Parque Valongo, que está agora com todo um alinhamento garantido, recurso garantido. E nós temos ao lado um espaço reservado para o Tribunal de Passageiros. Que também, em função de todo esse alinhamento, desse amadurecimento da cidade, e com as pessoas que estão envolvidas em todas as esferas de governo, caminha-se muito bem para que haja uma solução em definitivo da transferência do terminal, lá de onde está, para a região do Centro Histórico. E com isso, a gente vai coroando uma série de ações de intervenção historicamente sonhadas pela cidade de Santos. Então, uma vez o Terminário de Passageiros estando ali em frente ao Museu Pelé, a gente vai conseguir, com certeza, fixar o turista que muitas vezes só vem para embarcar e desembarcar, muitas vezes nem para em Santos. Eu acho que a gente tem um potencial enorme de ter o Centro Histórico como um grande receptivo desse turista, como em muitos locais do mundo afora, onde você tem o Terminário de Passageiros, você embarca, você desembarca, você fica um, dois dias antes naquela cidade. Os navios que estão em trânsito vão ser muito mais convidativos dos passeios para o turista, você estando de frente para o Centro Histórico, do navio você vai enxergar o Museu Pelé, a Bolsa do Café, esse conjunto de espaços requalificados, diferente de você estar simplesmente num navio em trânsito, vindo do Nordeste ou da Europa para o Sul, e você para no meio de uma área portuária meio que inóspita. Então, a gente vai ter realmente todos os ingredientes para que a gente consiga convidar quem está em trânsito a passear pelo centro, a conhecer a cidade, mas também fixar o turista que muitas vezes só vem para embarcar e não fica. A gente tem um hotel ali no Valongo, a gente tem potencial para ter outros equipamentos similares, então a gente pode realmente ter ali do Valongo ao Paquetá um cenário muito diferente nos próximos anos em função dessas iniciativas e ações que a gente está propondo. O que o senhor está colocando é muito importante porque são projetos separados, porque a gente sabe que essa questão da transferência do terminal de passageiros não é tão simples quanto aparenta ser, porque você tem um problema claro que você tem a instalação do terminal de fertilizantes ao lado do terminal de passageiros, o contrato do terminal de passageiros vai até 2038 ao investimento previsto inicialmente de 1,5, 1,6 bi para fazer essa transferência. A empresa tem que investir até 2038, o atual responsável pelo terminal de passageiros, mas o investimento é algo em torno de um terço desse montante, um pouco menos de um terço desse montante. Agora, quem vai pagar a diferença? Há uma discussão, inclusive o deputado Paulo Alexandre, exatamente sentado, ele comentou sobre a possibilidade da ocupação de algo em torno de 8% a 10% do STS-10, que é uma área a ser leiloada também, ainda não foi leiloada, que hoje está sendo ocupada por cinco empresas, inclusive algumas não tiveram contato renovado, no caso do Ecoporto, por exemplo, e aí ocupar uma área ali de 35, 40 mil metros quadrados, nesse sentido, que seria de forma perpendicular aos armazéns 1 ao 4. Inicialmente, os armazéns 1 ao 4 seriam voltados especificamente para o terminal de passageiros. Seria essa a ideia. No planejamento original da autoridade portuária, o armazéns 1 ao 4, os quatro ficariam reservados para o terminal. Já nos estudos da própria autoridade portuária, verificou-se que o 4 já tinha sido descartado que não precisaria. Por isso que o 4 já entrou nesse processo do processo do Parque Valongo. Ainda como a forma de resguardo, mantivemos ainda o uso do 1, 2 e 3 para a reserva para o terminal de passageiros. A gente tem os estudos da autoridade portuária que ocupariam 1 ao 3. Nós temos aquele projeto que foi anunciado pelo rendatário, a Concais, que o investimento da ordem de 1,8 bilhões, uma coisa assim. E temos essa proposta nova que cairia muito, que aproximaria o valor de investimento que ele tem como de investimento futuro no próprio arrendamento usando essas áreas que você citou. Então com isso talvez... A diferença de algo em torno de 100 milhões segundo o deputado foi mais ou menos. É claro que esse valor é uma estimativa, mas obviamente cairia muito o valor e facilitaria até essa transferência. Não tenha dúvida. E com isso, se isso acontecer e eu acho que isso deve ter uma conclusão rápida, celere, nós teríamos que ter uma nova discussão que é dar uso para o armazém 1, 2 e 3. O que não é um problema, na verdade é algo que pode vir a somar também. Por isso que eu falo, não há projeto pronto. Então a gente não pode entender que a cidade está estanque. Então surge uma demanda, vamos dar uma solução para o armazém 1, 2 e 3. Podem ser incorporados ao Parque Valongo ou a gente pode dar outras destinações que venham somar também a construção, equipamentos públicos talvez, usar os armazéns de apoio de bombeiro, de marinha, de polícia. Então tudo vai ser depender dessa definição do projeto de implantação no Terminório Passageiros e aí a gente entra de novo para tentar fazer essa articulação e juntar um projeto com o outro. Muito bem. O 7 e 8, aí já é outra discussão. O 7 vai ser relocado junto com a Casa de Pedra e já no TAC ficam também consignados e amarrados para uso educacional tecnológico. Então a gente tem os pleitos das universidades locais, a USP, a UNIFESP e as demais também, os cursos de endocinografia, de apoio ao mar e tudo mais. Então a ideia é que aquele espaço fique também integrado ao parque. Então faz parte do contexto, o acesso aos armazéns vão se dar pelo parque que é positivo porque você leva movimento, leva gente. Então isso traz segurança também, traz uma sensação de segurança. Então esse espaço que seria a ponta do parque, a ponta em direção ao Paquetá, coroado aí com esse uso educacional que é muito positivo também. E aí os demais armazéns seriam demolidos dentro de um processo de revitalização ali das linhas ferras e dos acessos portuários. Você falou em linha ferra, eu vi ali pela maquete, ali pela imagem, a questão dos trens. Existe obviamente passarela, porque você vai ter um fluxo, especialmente aqui no 4, 5 e 6. Há previsão também de construção de uma passarela ali naquele trecho até para o acesso das pessoas, porque a tendência, a gente saindo dessa pera ferroviária também, a tendência é o fluxo de trens também aumentar ainda mais a demanda. A gente tem aí, estamos aí para inaugurar logo, logo o terminal de celulose que vai demandar além de caminhões, mas é claro, a ideia é o uso cada vez mais constante da ferrovia, até porque é uma proposta muito interessante nesse sentido. Vai ter essa questão também, secretário, porque é uma questão de segurança também e a gente não pegar o modelo que aconteceu na outra passarela que está em fase novamente em fase de testes, até o final do mês deve ter uma finalização para poder voltar e efetivamente fechar aquele espaço como era utilizado antigamente. Tem alguma previsão nesse sentido? Porque antigamente se falava do mergulhão justamente para evitar esse deslocamento das pessoas em questão de segurança, mas qual a alternativa? A gente já estudava já há alguns anos quando a gente começou a pensar esse projeto que é o novo Centro Velho, que é o que está desencadeando essa série de ações que eu não comentei no começo do programa de acupunturas urbanas, que nesse processo de reconquista da linha d'água era necessário não uma, não duas, mas talvez quatro conexões entre o centro e a linha d'água. Então, trocaríamos o mergulhão longitudinal por conexões perpendiculares mais do centro em relação ao espaço dos armazéns. A passagem da alfândega é uma delas, temos os problemas, há em curso alguns estudos para melhoria, de fato, acho que a capacidade do elevador está quendo o esperado, acho que precisaríamos ter o fluxo, é muito intenso ali. Subestimar. E é um fluxo que ele é pico, ele é diferente na hora que a gente for projetar uma nova conexão para atender o Armazém 4, a gente já está estudando isso justamente ali entre a Casa de Pedra 1 e o Armazém 4, uma nova conexão para atender exclusivamente ao parque, embora todas acabam se comunicando, não vai ter restrição, então a pessoa vai poder acessar o parque Valongo pela passarala existente na alfândega, mas também por uma outra junto ao 4. então seriam duas conexões, mas o modo de operação dessa passarala da alfândega é diferente, quando chega a barca você coloca 100 pessoas de uma vez só naquele ponto. Uma outra conexão passarela para atender, por exemplo, o Armazém 4, um parque, o fluxo é mais não tão pontual e espalhado, mas a gente está trabalhando uma passarela melhor, a gente está pensando em fazer... por exemplo, já tem outra visão. Não seria aquele pico de bicicleta, pode ir alguém de bike, pode, mas pontualmente, vem, chegou, vem com a família, então é um perfil diferente de utilização, mas a gente está pensando em fazer uma conexão muito interessante, em breve a gente vai anunciar que vai ser uma passarela mais convidativa para quem está no centro histórico, quase que uma conexão automática entre quem está no centro histórico em direção ao armazém. E fica até o mirante, de certa forma. Sim, sim. Ela dá essa ideia de mirante também, como é essa nova passarela inaugurada no início do ano, inclusive, que infelizmente a demanda talvez não tenha sido... Ela é muito bonita esteticamente, mas a demanda é uma demanda considerável ali e talvez... em especial acho que para a questão bicicleta, acho que a gente tem um elevador que pudesse entrar bicicletas e pessoas em quantidade suficiente para poder... É que rampa foi estudada, a prefeitura participou, a gente não pode se isentar dessa questão, foi estudado passarelas com vários tipos de formato, modelo e rampa foi descartada porque nós não tínhamos espaço ali, o prédio da Ufanga também tem proteção cultural, então tinha uma série de implicações, chegou-se naquele modelo estético que acho que atende, agrada, só que talvez faltou só essa questão da capacidade mesmo de circulação vertical em especial elevador. Exatamente, então boas notícias aí, primeiro o secretário já adiantando, anunciando que independente da mudança do terminal de passageiros ou pelo menos armazéns 4, 5 e 6, secretário 4, 5 e 6 já deve ter o início do projeto do Parque Valongo aí a gente espera até o ano que vem aí um novo espaço turístico para a cidade de Santos, contemplativo também, importante, uma ótima notícia nesse sentido. Secretário Aldo Neto, jornalista Aldo Neto acompanhando a gente aqui, ele pergunta de onde virão os recursos tanto do Valongo e para o mercado, o senhor já anunciou, mas enfim, se o senhor quiser, por favor, os recursos de onde que viram, verbas da prefeitura, verbas da ADD, enfim. O mercado municipal, nós temos alguns, posso falar, acho que superam 30 milhões de reais já garantidos, parte por recursos oriundos de compensações de empresas portuárias, que beiram aí 10, 11 milhões de reais no fundo municipal pós-ambiente urbano e outros 20 e poucos milhões do DAD Tour, então recursos já, recursos no fundub sendo utilizados na etapa 1 do mercado, que está em obra, para quem não passa por lá já um tempinho, o mercado está todo descascado, estamos trocando cobertura, vai ter uma cobertura moderna, termoacústica, o ambiente vai ser climatizado, então nós temos já praticamente dois contratos em andamento no mercado municipal, a escola de cinema que vai ser lá, a escola de cinema também com esse recurso do fundo municipal de desenvolvimento urbano, também já com contato acho que assinado, com início de obra programada para agora para o mês de abril, e a bacia do mercado a gente deve licitar agora esse mês também, previsão de já início das obras no segundo semestre desse ano, e a gente quer entregar também a bacia revitalizada no ano que vem. com uma nova estação de Catraia, também com uma arquitetura diferente, contemporânea, para somar, é outro ponto importante do centro histórico e conectar essa região com o resto do centro histórico. E para o Parque Valongo também, trabalhamos numa medida de compensação com empresas do Porto, aprovamos na semana retrasada um estudo de impacto de vizinhança de um terminal de grãos ali no Paquetá, e a medida é justamente a construção desse parque, que é o Parque Valongo. Moçado mais ou menos em quanto, secretário? Temos uma estimativa de 15 milhões, sempre lembrando que os 15 milhões é a casca do armazém e o parque, porque internamente o armazém, a nossa intenção agora é fazer um chamamento, uma concessão, então quem for explorar o armazém vai fazer as modificações e melhorias e modernizações internas, então se vai ter um restaurante ou dois, um, mais um barzinho, uma cafeteria, um espaço cultural, isso a gente vai abrir também para a sociedade e para a exploração do espaço, acho que não é papel da prefeitura ser gestor de um equipamento como esse. Quantos metros quadrados? Nós temos 2.500 metros quadrados o armazém 4, só o armazém 4, o parque total ele supera 15 mil metros quadrados, e é só para fazer uma comparação, o centro de convenções hoje da cidade da Ponda Praia é público, é do município, mas quem faz a gestão é uma empresa especializada no ramo que é a GL Eventos, então o armazém vai ser público, porém acho que a concessão, a permissão de uso tem que ser do privado. Muito bem, boas notícias aí para a cidade de Santos. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui no segundo bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abitra atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação. E, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Bocirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Paixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então, acesse memoria.bn.br. Boc News há 37 anos relatando fatos com credibilidade. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook facebook.com barra tvconsantos ponto oficial no nosso Instagram arroba tvcom.santos no nosso canal oficial no Youtube youtube.com barra emissora tvcom e no nosso Twitter twitter.com barra tvcom.santos tvcom interagindo com você Voltamos a apresentar Jornal Infoque Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Infoque desta terça-feira trazendo como convidado o Secretário de Desenvolvimento Urbano Glaucus Farinello Vamos antes saber a previsão do tempo para hoje com o colega jornalista Celso Verniz seja bem-vindo Celso E agora Celso Verniz O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo Tempo ainda com a influência do centro de alta pressão que carrega ar frio do oceano em direção ao continente por isso as noites estão e as madrugadas também mais adequadas ao outono fresquinhas o amanhecer um pouquinho frio amplitude térmica começa a existir porque as temperaturas praticamente dobram do amanhecer até a tarde hoje 28 a 29 graus no litoral também na capital 30 a 31 graus no interior do estado pode chover no norte paulista na divisa de Minas Gerais no litoral são algumas nuvens que surgem de vez em quando a impressão que vai chover no máximo uma garoa na Serra do Mar nada mais do que isso à noite cai a temperatura novamente uma blusa necessária para depois do anoitecer um abraço a todos O Homem do Tempo Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque sempre trazendo informações importantes para você obrigado Celso trazendo a previsão do tempo secretário tem uma pergunta aqui do Marcelo Moura que o que está faltando para a prefeitura liberar a construção do novo shopping ao lado da Portuguesa Santista a cidade precisa de emprego inclusive semana passada foi criada uma CEI com sete vereadores inclusive que vão aí monitorar aí as obras do novo estabelecimento do novo empreendimento que vai acontecer ali na área do Jabaquara Marapé ali ao lado ali da Portuguesa Santista da Santa Casa do Portuários enfim um grande empreendimento uma área de mais de 90 mil metros quadrados se eu não me engano um grande parque também segundo os gestores do empreendimento que é privado inclusive e obviamente passa pela prefeitura também de Santos o que está faltando aí secretário que a Câmara já se movimentou para criar uma uma comissão para acompanhar aí as obras o processo de licenciamento ele é diverso então tem várias frentes já existe um processo andando na prefeitura tramitando isso nos órgãos técnicos está hoje na Secretaria de Infraestrutura e Educações que faz a análise e a aprovação porém alguns empreendimentos pelo seu porte eles têm outras condicionantes além do que simplesmente aquele projeto padrão que vai para o setor de obras então é um projeto que ele carece de estudo de impacto de vizinhança ainda não foi protocolizado na prefeitura eu inclusive além de secretário eu presido a comissão de impacto de vizinhança municipal que a Comaive ainda não chegou a gente mantém às vezes o diálogo com os empreendedores a gente já reforçou da importância desse material porque muitas vezes o estudo prévio de impacto de vizinhança acaba provocando adequações e alterações no projeto que está em análise então é natural que caminha esse processo junto a análise de obras mas o processo de impacto de vizinhança é uma comissão que é multidisciplinar então vai ser avaliado o impacto de adensamento de emprego positivos e negativos muitas vezes a gente fala impacto de vizinhança parece que é só o negativo mas tem o positivo geração de emprego de renda desenvolvimento da região a conexão entre um bairro e outro o Marapé e o Jabaquara dois bairros que não se conversam então é um emprego importante para a cidade a gente vê com bons olhos o empreendimento mas ainda carece desse processo de aprovação legal ainda não deu entrada esse processo do estudo de impacto de vizinhança e para as carteiras de obras mas aprovar é condicionante ter o Wave aprovado previamente então estamos nessa fase imagino que eles devam dar entrada nesse estudo aí nas próximas semanas nos próximos meses para que a gente consiga avançar internamente com as aprovações inclusive vai ter armamento vai ter acesso o senhor falou que não tem essa ligação hoje até porque uma série de empresas ali na Joaquim Távora digamos assim em direção a Jabaquara com isso aí vai abrir uma nova possibilidade também viária é isso? ali projeto em 2018 quando nós revisamos a lei de uso e ocupação do solo a gente criou ali uma zona especial de renovação urbana justamente por reconhecer que ali tinha um poder de transformação muito grande a gente já ouvia notícias à época que a União que era a proprietária das áreas desses quase 100 mil 90 mil metros quadrados tinha a intenção de alienar isso então o portuário tem uma parte que é privada que é bem pequena a portuguesa tem uma parte que é privada que é onde está o estádio mas todo o entorno ali dos clubes eram terrenos da União que estavam num processo de reintegração de posse que iriam para a leilão então o município fez uma legislação apontou que ali era um local de transformação urbana e fez algumas garantias amarrou algumas coisas na lei para ter algumas garantias aprovamos um viário uma diretriz viária de conexões daquela região pensando já num processo de reocupação e agora o empreendedor ele tem que respeitar essas conexões e apresentar para a gente qual que é a solução qual que é a proposta então o projeto ora em análise já prevê então vai ter as ligações as ruas que vão conectar ali a Joaquim Tavro o canal 1 com a rua Francisco Manuel o canal da Francisco Manuel ali atrás da Santa Casa então vai ter ganhos importantes urbanísticos para a região além da questão econômica a direção de emprego e renda exatamente falando nisso a gente não pode esquecer falando dessa importante região da cidade nessa zona intermediária que é um grande empreendimento que vai gerar empregos negócios expectativa de pelo menos 4 mil empregos segundo o até o superintendente aqui que deu entrevista aqui para a gente a Joaquim Polilo comentou aí a previsão isso só depois do empreendimento pronto fora é obviamente a possibilidade aí geração de outros negócios que vão surgir inclusive residências enfim até rede hoteleira se não me engano entre outros aspectos que a ideia é criar um grande parque ali naquela região nesse sentido mas a gente não pode esquecer que bem próximo dali o Santos Futebol Clube vai sou como torcedor do Santos o Santos Futebol Clube também tem um projeto importante que deve ser oficialmente anunciado no aniversário do clube na próxima sexta-feira sem ser essa sexta na outra sexta-feira quando o clube completa 111 anos que é a nova arena do Santos Futebol Clube que além obviamente de valorizar ainda mais a história e o próprio futebol do Santos Futebol Clube vai colocar Santos no cenário talvez internacional para grandes eventos com a capacidade de até 40 mil pessoas para shows para a prática do futebol um pouco mais de 30 mil que é o que diz a legislação para grandes estádios assim sul-americanos para campeonatos libertadores enfim nesse sentido então secretário uma coisa se conecta a outra aquela região ali vai sofrer um impacto violento a curto médio prazo como é que estão bem as tratativas a respeito da nova arena do Santos Futebol Clube esse é um assunto que encanta alguns santistas não gostam muito de modernização mas eu acho que o Santos ele precisa dessa modernização eu brincava aqui antes o programa da preocupação do Santos de novo em relação ao brasileiro que vai iniciar preocupação de cair ou não embora o Santos seja incaível é a preocupação da situação do clube acho que todos os grandes clubes do Brasil passaram naquela esteira da Copa do Mundo por modernização quase todos os grandes times tem estádio arenas modernas o Atlético agora está para inaugurar o seu e o Santos ficou para trás então acho que é fundamental também te ver com muitos bons olhos eles estão tão próximos como você falou do empreendimento do Canal 1 com o próprio Santos que eles vão acabar se conversando não tenha dúvida inclusive eu tenho certeza que os empreendedores já estão se conversando tanto de um lado quanto de outro porque é importante casar ter essa sinergia dos dois empreendimentos eles se conversam dialogam muito bem entre eles e vão precisar dialogar com a sociedade com a cidade com o seu entorno os projetos estão na mesma situação em relação ao shopping já existe projeto tramitando na prefeitura já existe a pré-análise do setor de obras mas também como condicionante para aprovar o projeto no setor de análise de projeto de obras da CIED que é a Secretaria de Instrução e Edificações é preciso apresentar o estudo prévio de impacto de vizinhança também então os dois empreendimentos estamos no aguardo dessa apresentação desse estudo e no caso do Santos tem um ingrediente a mais porque a legislação dos direitos do solo agora recém renovada no ano passado ela criou o dispositivo chamado NID que é o Núcleo de Intervenção e Diretrizes Estratégicas que são porções da cidade que a gente coloca uma regra diferente ou para viabilizar ou para potencializar uma atividade que a gente entende interessante e o caso do Santos o estádio então ter o estádio ali modernizado acho que é de interesse da sociedade da cidade de Santos pelo potencial não só esportivo mas turístico também como você pontuou muito bem então nessa legislação para ele poder fazer a reforma fazer as ocupações com os índices recursos de um estádio de futebol quando a gente cria uma lei de uso solo a gente cria a chamada receitinha do bolo é o recuo para cá é taxa de ocupação é o gabarito é isso e aquilo só que essa receitinha de bolo é diferente para o estádio de futebol a gente não regra a cidade pensando no estádio a gente regra a cidade pensando no modelo de ocupação mais comum que são os prédios então quando há num local uma vocação para estádio aquela receitinha de bolo não serve lá se fosse ter que respeitar por exemplo os índices urbanísticos de um prédio você não faz o estádio em lugar nenhum da cidade de estádio então ali hoje é um núcleo especial com regras próprias uma área residencial se você for analisar não é uma avenida então tem a sua especificidade é que nem o sambódrom os prédios estão chegando hoje e que nem o porto e a cidade não tem jeito então ali tem umas condicionantes na própria legislação que o Santos precisa apresentar um projeto de integração e revitalização do entorno que vão estar basicamente associados dentro ou consignado com o próprio EIV mas há uma contrapartilha expressa na lei que é uma obrigação então independente do que o EIV apontar de melhoria de correções de ajuste essa revitalização do entorno é um projeto que está amarrado na própria legislação então aguardamos aí o Santos apresentar esse estudo de impacto de vizinhança para a gente consiga discutir em especial com a cidade como um todo mas em especial a vizinhança mais próxima e essa apresentação de qual que é a proposta para o entorno também já conversamos com os dirigentes das empresas tanto o Dago Torre como o próprio Santos precisamos avançar nessa aprovação interna mas acho que está caminhando são estudos que são complexos mesmo a gente entende está amadurecendo a parte junto as critérias de obras está andando os projetos estão sendo avaliados fazendo os ajustes vai faltar agora essa questão do EIV nos dois empreendimentos e acho que vai ser oportuno discutir os dois de forma conjunta porque os impactos são cumulativos eles estão ali a 300 metros 400 metros no máximo não chega a um quilômetro ali no máximo isso se você for analisar ali o que você pega a princesa Isabel é quatro quadras então eu acho que vai ser até oportuno que a gente consiga discutir a implantação dos dois o trânsito vai ter impacto também quando você pensa no impacto de um estádio na questão do trânsito você pensa em vaga de carro embora a vila vai ter estacionamento talvez não seja adequado você liberar o estacionamento em dia de jogo você tem o estacionamento para os usos demais do estádio então por exemplo vão ter lojas no seu entorno tem o memorial das conquistas então você tem um estacionamento para atender aquela demanda do dia a dia mas será que é interessante você atrair um carro naquelas ruazinhas no dia de jogo talvez não mas o empreendimento ao lado se ofertar milhares de vagos de carro ajudam a compensar a eventual impacto de um dia ouro então acho que é fundamental que esses dois estudos sejam analisados conjuntamente na prefeitura de Sante exatamente como acontece no Allianz muita gente para no shopping próximo ali essa sinergia inclusive o gestor do futuro empreendimento privado no caso do litoral ele pensa justamente nesse aspecto você tem aí uma potencialidade enorme eu acho que o estacionamento vão ter algo em torno de 670 vagas alguma coisa nesse sentido chega a 700 vagas mas uma curiosidade só sempre se discutiu o avanço especialmente ali na rua Tiradentes ali o avanço a nova arena vai ocupar alguma área hoje pública ou ela vai ocupar exatamente a área onde hoje está situado o estádio Urbano Caldeira até porque ele vai ser literalmente demolido ele vai ser demolido como um todo ela vai avançar alguma coisa secretário ou não vai ser justamente na área onde ela está hoje o estádio ele já se projeta além dos seus limites do seu terreno que é particular no passado era muito comum você não tinha os chamados recuos para via pública então as edificações no passado ficavam no alinhamento do lote e se projetavam para fora para o meio de marquise de varandas sacadas era muito comum já há muitos anos aquela receitinha de bolo que eu falei da regra comum regra geral ela não prevê em hipótese alguma que você projete partes da edificação para fora dos seus limites então nesse caso foi criado esse núcleo especial admitindo-se essa projeção além dos seus limites só que nesse caso está limitado as projeções do que hoje a viaja ocupa então ela não ultrapassa a calçada dela em nenhum ponto então foi uma amarração que a gente colocou na lei a gente permite porque hoje ele já ocupa a calçada inclusive na lei ele é obrigado a garantir que a calçada fique livre para o pedestre ele consegue se projetar para fora como hoje é desde que ele garanta também a circulação em todo o perímetro do estádio da Vila Belmiro como acontece com o Dom Pedro no trecho do Dom Pedro que o estádio avança mas no limite da calçada exatamente então isso vai acontecer não vai ter pilar ou parede barrando a circulação ele vai ser no máximo até aquele limite que o estádio ocupa que é as guias da calçada não passa além disso e foi um projeto que a gente conversa muito com o Volpato que é o arquiteto do projeto que esteve aqui conosco esteve aqui um grande desafio para poder fazer encaixar os 30 mil lugares até porque gente em pé gente em pé vai ter para caber 30 mil acho que são 30 mil 197 alguma coisa assim podia ser 30 mil e um exatamente mas aí com pessoas em pé para poder assistir um determinado espaço para poder assistir junto a questão das emissoras de televisão enfim um projeto muito interessante que a gente torce porque é um novo boom ocupando uma área fundamental que é essa área intermediária que ainda necessita de grandes investimentos e a gente tem expectativa a gente percebe que na área da Ola a zona da Ola já está muito bem resolvida mas essa área intermediária ainda precisa de avanços como por exemplo a gente tem a questão do VLT também secretário a gente vai falar sobre esse assunto do VLT também mas depois no próximo bloco aqui do Jornal em Foque ok? no último bloco também ver como passa rápido até o próximo comerciais a gente já volta estamos apresentando o Jornal em Foque o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa o Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população afinal todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão hoje Boc News está disponível na Biblioteca Nacional são mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos O sistema tem busca por palavra-chave permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos na Paixada Santista do Estado e do Brasil desde 1986 O acesso pode ser pelo celular tablet ou computador então acesse memoria.bn.br Boc News há 37 anos relatando fatos com credibilidade Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook facebook.com barra tvcomsantos ponto oficial no nosso Instagram arroba tvcom.santos no nosso canal oficial no Youtube youtube.com barra emissora tvcom e no nosso Twitter twitter.com barra tvcomsantos tvcom interagindo com você Voltamos a apresentar Jornal Infoque Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal Infoque hoje com assuntos muito interessantes para o desenvolvimento da cidade de Santos trazendo como convidado o secretário Glaucus Farinello e vamos a uma pergunta também do Marcelo Moura que secretário a prefeitura pretende liberar construções de edifícios na região central pelas construtoras para povoar o centro tem uma novidade que pode pintar em logo né secretário com certeza a gente também já criou no centro essa mesma zona de renovação urbana do Jabaquara nós criamos nas duas bordas nas duas pontas do centro então da rua São Bento para lá eu tenho a Zero Valongo zona especial de renovação urbana do Valongo e na outra ponta passando o alteiro ali onde está hoje o Tribune Square eu tenho a zona de renovação urbana do Paquetá nessas duas áreas eu tenho um incentivo para renovação urbana para verticalização inclusive uma série de incentivos tanto edilícios urbanísticos como também financeiros quem vai construir no centro não paga TBI não paga IPTU e o primeiro comprador dessas unidades também não paga TBI por 5 anos não paga IPTU então fora os incentivos para retrofit também que é pregar os prédios antigos e dar um novo uso esse é um primeiro mas eu tenho dois pedidos novos de retrofit ali no próximo à Prefeitura Municipal que vão ser também muito importantes nesse processo de repovoamento são dois pradinhos de 5 andares ali na região da General Câmara que vão passar por retrofit também e agora mais recentemente uma construtora de São Paulo tem nos procurado fez inclusive uma reunião ontem com a gente na Prefeitura e pretende construir mais de mil unidades no Valongo nessa área que a gente chama de zona de renovação do Valongo então com certeza um prédio com 30 com 50 apartamentos é importante a gente quer cada vez mais que isso aconteça mas um processo com mil unidades tem um poder de catalisação enorme de transformação incrível então um prédio com comércio no térreo então você traz vitalidade para a via pública de uma forma muito mais rápida então o comércio volta padaria academia tudo aquilo aquela cadeia que vem em função da habitação então acho que isso é importante que seja o primeiro de muitos então existe essa tendência de repovoar de forma mais densa nas bordas que é onde é possível fazer as demolições são os locais onde não há muita proteção cultural ou imóvel protegido então é o chamado arrasa quarteirão você põe no chão e faz prédios mais modernos e no miolinho ali no centro histórico aí sim a gente vê potencial muito mais para o retrofit reformar esses prédios antigos de 4, 5 andares para poder no passado eram comerciais hoje não tem mais essa demanda então tem tudo para ser residencial também muito boa ótima notícia que o secretário está colocando vamos torcer para que dê certo porque certamente mil unidades você tem algo em torno de algo em torno de 4, 5 mil pessoas novas morando ali numa área que às vezes com todo o deslocamento que as pessoas têm que moram às vezes na área continental de São Vicente ou moram em Vicente Carvalho e a gente volta porque Santos também tem sentido isso tem uma diminuição significativa da população você tem um envelhecimento e tem uma diminuição e aí você obviamente tem uma demanda aí você tem escolas por exemplo diminuindo o número de alunos isso afeta também o Fundeb e você tem toda a estrutura montada para tal é uma equação complexa nesse sentido secretário o senhor falou exatamente na questão do centro a gente não pode esquecer da questão do VLT que também diretamente passa obviamente pela sua pasta VLT tem grandes desafios aí porque a partir de maio a expectativa é fechamento de vias importantes do centro também e obviamente isso vai afetar toda aquela aquela área nesse sentido inclusive previsão de calçadão também né novos calçadões inclusive o Namador Bueno vai ganhar um calçadão ali a partir da Dom Pedro até a até a Senador Feijó até a Senador Feijó falar aí dos desafios que que estão previstos aí para um ano que um ano não mais mais do que um ano que promete e temos eleições ano que vem imagina a preocupação além além disso a gente tem o avanço do VLT a gente também tem a a própria as obras no elevado Aristides que ali pode dar um problema sério um nó ali e no trânsito da cidade também né o VLT ele é uma sempre foi colocado como uma grande ferramenta uma estratégia nesse processo de repovoamento do centro de reconquista do centro tivemos ao longo desses anos de obra quase mais de dois anos de obra muitos problemas com a com a sua implantação moradores e comerciantes em especial da rua Campos Melo sofrendo com com os atrasos com as idas e vindas né o prefeito Rogério teve que ter ações mais enérgicas tem cobrado tem cobrado governador é um esforço muito grande né do governo para que a gente consiga minimizar os impactos da obra né então realmente são são situações que muitas vezes não poderia ou não deveria acontecer acontece aconteceu temos que tentar remediar a gente se solidariza muitas vezes com os comerciantes a gente entende o sofrimento que é fazer o mal quem já fez obra dentro de casa sabe o quanto é difícil né então imagina você conviver no meio de uma pandemia também que juntou então imagina a gente conviver aí com uma obra dessa que se arrasta aí já há um bom tempo então por isso que o governo prefeito tem sido muito enérgico aí na cobrança com o secretário estadual com a MTU com a empresa para que a gente não consiga mais não passe mais por esses problemas nas etapas que vão que vão vir você falou muito bem a Maduro Bueno um trecho dela é um trecho que concentra muitas lojas de imóveis por exemplo que carece de uma carga descarga mais controlada e para isso que foi conversado junto com a própria comunidade ali os comerciantes locais então essa solução de criar esse calçadão foi uma solução em conjunto em reuniões entre a prefeitura e os próprios comerciantes para que a gente consiga revitalizar também a Maduro Bueno uma rua que tem no seu histórico o nome dela era Rua das Flores e hoje acho que é uma das ruas mais cinzas da cidade de Santos então acho que trazer um pouco de cor, de brilho exatamente e esse calçadão acho que ele vai trazer elementos que vão agregar para a rua então esse calçadão permite que nos horários determinados pela CT possam adentrar os caminhões de carga e escala que são tão importantes para aquele conjunto de lojas mas que em horários alternativos aquilo se torna um grande calçadão valorizando as lojas atraindo aí inclusive você tendo possibilidade de você fazer mini-eventos feirinhas como acontece na Praça Malá em outros locais da cidade você tem a Maduro Bueno como um ponto também de encontro para o PDS porque a gente sabe que o PDS hoje é a grande solução de revitalização então ter um local onde o PDS se sinta seguro confortável com certeza isso irradia para a vizinhança e com certeza vai potencializar as lojas então a Maduro Bueno além de outras vias também vão ganhar calçadões não associados ao Verite mas aí Tuiuti a Rua do Comércio ela vai ser toda reformada a Rua 15 nesse piloto inicial vira um calçadão entre a Bolsa do Café e a Associação Comercial entre a Fregaspar e a Rachuelo nós já fizemos ali a Praça Bano Rio Branco fizemos uma integração da praça com o Panteão com o Conjunto do Carmo a gente já percebe como mudou a paisagem ali se é naquela praça você não via a praça era um monte de carro em volta ônibus banca de jornal era um espaço escuro um espaço ruim e hoje você vê como chega na hora do almoço as pessoas estão lá sentadas pegando o sol ou pegando uma sombra conversando a gente percebe como muda a paisagem e o clima e o ambiente com as nossas intervenções muitas vezes simples a gente simplesmente ampliou o espaço de calçada colocamos ali o monumento do Bonifácio valorizou hoje antes quem passava pela calçada muitas vezes nem olhava para a igreja para o Panteão porque você passa agora você consegue circular e você tem uma perspectiva diferente da região de contemplação então são ações positivas que a gente espera para o centro e que em alguns anos a gente vai ter um centro completamente diferente isso é importante nesse sentido a gente tem obviamente o objetivo é melhorar ontem o Sérgio esteve aqui diz que também tem a ideia do relógio a volta do relógio aí também estamos estudando estamos estudando ele está em cima disso daí secretário a gente tem muito mais conversando você sabe que a gente tem limitação pelo tempo temos logo mais aí também a questão horário horário é o nosso grande inimigo de certa forma quando o assunto é bom tem muita informação para colocar a gente a gente infelizmente o tempo é meio curto a gente agradece muito sua presença sua participação e seja também bem-vindo para voltar aqui para falar de novidades aí também quando sair o estudo de impacto de vizinhança desses dois grandes empreendimentos aí a torcedor do Santos está torcendo para sair logo o senhor também como torcedor do Santos torcendo para sair logo isso daí muito obrigado pela sua presença eu agradeço e estou à disposição podem me convidar que eu vou estar sempre aí podendo conversar com todo mundo mostrar um pouquinho do trabalho explicar acho que é importante essa prestação de contas muito obrigado secretário um abraço secretário Glaucus Farinello participou hoje do jornal enfoque desta terça-feira a gente agradece a presença do nosso outro secretário mas a sua presença a sua audiência muito qualificada lembrando três da tarde reprise na TV com Santos do canal oito da Viva e do canal onze da NET Claro tenham todos um ótimo dia e muito obrigado tchau tchau o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa do Tchau, tchau.